Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci, perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar, não me traz, tua voz, em silêncio amor, em tristeza enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder, tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei, em teu corpo amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer, nasci, e depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, Tua ausência em mim, tua paz, que perdi, minha dor, que aprendi, De novo vieste em flor, te desfolhei, e depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficarmos sós, Oh, 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 oh.